Música A Comissão Mista que organiza a Certificação de Responsabilidade Social e o Troféu Destaque SC realizou na Assembleia Legislativa uma reunião presencial para finalizar a etapa de análise dos balanços sociais inscritos para a certificação deste ano O grupo examinador é composto por representantes técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil catarinense Ao todo são 10 entidades envolvidas nas análises Mais de 90 empresas e entidades sem fins lucrativos participam desta edição Estamos chegando no final, na caminhada final Quarta-feira agora a gente finaliza esse processo de certificação partindo também para o processo do troféu, da análise do troféu ou seja, as empresas que receberam a avaliação positiva como certificadas para a responsabilidade social agora entrarão em uma segunda etapa, que é a segunda etapa do troféu, a análise do troféu Após o resultado final, a Comissão Mista passa a avaliar entre os selecionados as entidades e empresas que se destacaram para a premiação do troféu Destaque SC Os resultados dos julgamentos serão oficializados no dia 31 de novembro e a solenidade de premiação está marcada para acontecer no dia 5 de dezembro na Assembleia Legislativa E aí E aí E aí